Em seu celular ou tablet, é de graça. O Rádios Net é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. O embaixador da China no Brasil, Yang Huamin, reagiu às acusações do deputado Eduardo Bolsonaro, que acusou os chineses e o partido que comanda o país de serem os responsáveis pela pandemia do coronavírus. Além disso, Yang afirmou que recebeu ameaça por telefone na manhã desta quinta-feira. Em um dos posts no Twitter, o embaixador disse que as palavras do filho do presidente Bolsonaro são um insulto maléfico contra a China. Para Diego Pautasso, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quem está à frente do Itamaraty atualmente não corresponde à altura do cargo. O grupo, digamos assim, mais ideológico é absolutamente inconsequente, despreparado e desde o início age para agitar o seu núcleo eleitoral e não tem a menor capacidade de representar a investidura do cargo e que rompe com a tradição histórica do Itamaraty. Portanto, não só o Eduardo Bolsonaro, como os demais, não estão à altura dos seus cargos e da tradição histórica do Brasil em termos de diplomacia. Bruno Jubran, doutor em estudos estratégicos internacionais pela URGS também, acredita que haverá impacto comercial e é necessário que o Brasil mude a postura. Além de ter aquele pedido de desculpas, a gente vai precisar ter que modificar uma série de parâmetros dentro da política externa brasileira. A começar pelo próprio direcionamento que ela está tendo hoje, que está sendo basicamente uma relação muito próxima em relação aos Estados Unidos. Eu acredito que é prejudicial não só pelo ponto de vista comercial, já que o principal parceiro comercial do Brasil hoje é a China, mas também pela questão estratégica. O embaixador chinês declarou também que a sua segurança pessoal está pronta para o que for necessário após o telefonema que recebeu com ameaças. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. O governo brasileiro determinou nesta quinta-feira o fechamento das fronteiras terrestres com a Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru e Suriname por 15 dias. Uma portaria interministerial assinada pelos Ministérios da Justiça, Casa Civil e da Saúde disciplinou que este fechamento vale para fronteiras físicas, terrestres e não atinge quem viaja de outros países de avião. Na quarta-feira à noite, Bolsonaro já havia adiantado que tinha dado chancela para o fechamento das fronteiras com estes países, mas ponderou sobre a eficácia da medida. É muito difícil você segurar esse trânsito de pessoa. Vale pela intenção, fica um recado. A palavra fechar fronteira não é uma mágica, porque se fosse fácil a gente fecharia e não teríamos entrada de armas, de drogas no Brasil. Mas estamos ultimando, é uma portaria interministerial, não precisa ser decreto, se fosse o assinaria, para a gente tomar algumas medidas no tocante a essas e outras fronteiras que temos no Brasil. Vários destes países já haviam fechado a fronteira com o Brasil, impedindo a entrada de brasileiros. A decisão do governo não barra a entrada de transporte rodoviário de cargas no país. As restrições não atingem brasileiros, imigrantes com residência definitiva no território brasileiro e profissionais estrangeiros que atuam em organismos internacionais. O descumprimento da regra levará à deportação imediata, além da responsabilização civil, administrativa e penal. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Diversas cidades do país registraram panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira. Esse foi o segundo dia consecutivo em que protestos desse tipo aconteceram pelo país. O primeiro registro, nesta quarta, aconteceu pela tarde durante entrevista coletiva do presidente, junto com ministros como o da Saúde, Luiz Mandetta, e o da Economia, Paulo Guedes. Houve panelaço em diferentes bairros de capitais, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Fortaleza e Salvador. Depois, no início da noite, durante pronunciamento com outras autoridades, como o presidente do STF, Dias Toffoli, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e ministros, também houve protestos. Por volta de oito e meia da noite, os panelaços se intensificaram, dessa vez organizado por movimentos de oposição nas redes sociais e chamado de Vozes na Janela. Durante a noite, também houve algumas manifestações favoráveis a Bolsonaro, que, inclusive, avisou a seus apoiadores o horário do panelaço nas redes sociais e durante o pronunciamento na TV. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. A Organização Mundial da Saúde, OMS, confirmou nesta quarta-feira que começaram os testes da primeira vacina contra o novo coronavírus, o Covid-19. Em Genebra, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, lembrou que o teste foi iniciado apenas 60 dias após estar terminada a sequência genética do vírus, dizendo que essa é uma conquista incrível. Tedros elogiou os pesquisadores de todo o mundo que se reuniram para avaliar de forma sistemática essa terapia experimental. Além disso, ele informou que vários testes de pequena dimensão com métodos diferentes estão ocorrendo e disse que, no entanto, eles podem não dar a prova clara e forte que é necessária nesse momento. Na véspera desse anúncio, a ONU News conversou com a médica da OMS, que é chefe da área de vacinas e medicamentos, Mariângela Simão. Ela falou de Genebra sobre os novos ensaios clínicos. Uma vacina não é desenvolvida de um dia para o outro, que demora tempo para fazer os estudos necessários para avaliar não só a eficácia, se a vacina funciona ou não, mas também se ela é segura e se ela é estável, se ela pode ser aplicada em diferentes condições, para diferentes grupos etários e tudo mais. No momento, nós temos em torno de 20 ensaios clínicos, quer dizer, pesquisas em andamento para desenvolvimento de vacinas. Já o chefe da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que esse grande estudo internacional foi projetado para gerar os dados robustos que são precisos para mostrar quais tratamentos são os mais eficazes. E segundo ele, a iniciativa deve fornecer procedimentos simplificados para hospitais sobrecarregados. Muitos países já confirmaram que vão participar da iniciativa Solidariedade, incluindo Argentina, Bahrein, Canadá, França, Irã, Noruega, África do Sul, Espanha, Suíça e Tailândia. Tedros acredita que muitos outros vão se juntar à iniciativa. E ao falar de uma outra doença, o ebola, ele informou ainda que o último caso na República Democrática do Congo foi registrado há mais de um mês e que, se continuar assim, não houver uma outra ocorrência, o fim do surto deve ser declarado em menos de 30 dias. E o diretor-geral disse que o mesmo espírito de solidariedade que conduziu os esforços contra o ebola deve ser empregado agora para derrotar o covid-19. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Mônica Grady. Para proteger os idosos. A partir de agora. A sua JR Rádio. Você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes. Muito boa tarde, amigos e amigas da JR Rádio. Está começando mais um programa Hora de Notícias, aqui direto dos estúdios do GQR Repórter. Hoje, quinta-feira, dia 19 de março de 2020, seguimos aqui com a nossa programação. Lembrando que estamos em cadeia com a 105 FM e sendo transmitido pelo Facebook do GQR Repórter, também pela jrradio.com.br que você pode acessar o site ou baixar o aplicativo JR Rádio Web e escutar no seu celular em qualquer lugar do mundo, acessando a internet. Começando mais uma edição do programa. Nós temos dois convidados confirmados hoje, mas por enquanto vamos tocando o nosso programa aqui. Muito boa tarde, Wilson Novaes. É uma boa tarde para você, Rony Brayner. Boa tarde para todas as pessoas que sempre nos dão aí essa alegria, esse prazer de nos acompanhar. E nós vamos, a partir de agora, estar levando aí, repercutindo todas as notícias do dia, do momento que está acontecendo. E a gente vai estar conversando e levando até você. O primeiro destaque que eu trago para essa tarde é sobre um assunto que ontem até nós levantamos. Essa discussão que seria a hipótese de adiamento das eleições desse ano, eleições municipais. Mas respondendo, inclusive, a um questionamento que foi feito sobre o calendário eleitoral, a legislação eleitoral, o TSE já deu um primeiro parecer de que não existe essa possibilidade. O Tribunal Superior Eleitoral, ele decidiu, inclusive, hoje, por unanimidade, confirmar o dia 4 de abril, o dia 4 de abril, como data que tem limite para que sejam feitas as filiações partidárias, para quem pretende concorrer às eleições municipais deste ano. Quem não se filiar até o dia 4 de abril, perde o direito a ser candidato. O adiamento do prazo que havia sido requerido por um deputado federal, o Glaustin Fox, que é do PSC de Goiás, na última sexta-feira, dia 13. Ele alegou que esse prazo fosse, ou justificou que ele pudesse ser alterado por conta do coronavírus, essa crise mundial e que no Brasil atinge de forma direta. Mas o TSE diz que o calendário das eleições está previsto na Lei das Eleições, a Lei 9.504.1997, e que a justiça eleitoral não tem o poder de alterá-lo, o prazo dessa filiação. Então, voltando aqui, repetindo, 4 de abril é o prazo aí para quem quer ser candidato, virá a ser, para vir se filiar. E é o marco mais próximo do calendário eleitoral desde que surgiu, inclusive, toda essa crise, sempre essa data, é o prazo assim que todos, partidos, futuros candidatos, e todos conversam muito sobre esse assunto e se preparam em relação a essa data. E o TSE indica ao Legislativo que qualquer modificação em datas eleitorais como um todo, em decorrência dessa pandemia, depende de aprovação no Congresso. Aí já vai demorar muito mais, já que não vai ter de uma parte interesse, essa coisa toda, e agora tem a situação. Também no final, o presidente do TSE, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, ele diz que no momento a justiça eleitoral não trabalha com a hipótese de um eventual adiamento das eleições. que as eleições estão mantidas. Por enquanto, não cogita essa possibilidade. Cada dia, ele diz assim o termo, viu, cada dia com agonia, né, os prazos vão se findando, órgãos que estão suspendendo atividades, órgãos públicos, essa coisa toda, mas até o momento a decisão é que fique tudo aí mantido como está, né, então sem alteração. É verdade. E ainda sobre esse assunto, eleições, temos aqui a notícia, né, que dois senadores, né, Randolfo Rodrigues da Rede e o Major Olímpico do PSL de São Paulo, proporam, né, usar o dinheiro do fundo eleitoral no combate ao coronavírus, né. A gente lembra que em janeiro deste ano o presidente Jair Bolsonaro sancionou integralmente a lei orçamentária anual, né, de 2020, que inclui o fundo eleitoral de 2 bilhões para financiar as campanhas dos candidatos nas eleições municipais de outubro. É muito dinheiro voltado para financiar a campanha. É, uma proposta que eu considero mais do que justa e mais do que interessante, só que acredito também, Rony, que não terá apoio nos seus pares lá, nos senhores parlamentares. Os partidos, eles trabalham hoje, inclusive, com o fim da participação de empresas, né, situações e tal, com esse fundo partidário como o básico e o definitivo para as candidaturas, para os partidos se organizarem para as eleições, fazerem suas distribuições entre os seus candidatos. E aí, logicamente, tudo o que eles não querem é isso. Já tem muita gente que já está contando com esse fundo partidário, que diz, que diga-se de antemão, é um valor astronômico, né. É bancar o povo brasileiro, né, bancar um fundo partidário com valor enorme para bancar eleições daqueles que irão, né, hipoteticamente, né, pelo menos em termos de legislação, que irão lhe representar. Mas o povo não é ouvido, né. Mas que é justa a proposta, que é interessante, é que deveria realmente ter uma destinação muito mais importante, né, muito mais significativa, que era justamente tentar nos tirar desse foco aí, dessa situação, dessa pandemia que nos atinge tão duramente. É verdade, né, até porque a gente sabe que a economia vem sofrendo e a tendência que sofre ainda um duro baque com a questão do coronavírus, né, nas próximas semanas, nos próximos meses, pode acontecer demissões em massa, a economia deve ter uma queda em diversos setores, Salvador, inclusive, já foi anunciado o fechamento temporário, né, de shoppings e de vários mercados. O governo anunciou auxílio para trabalhadores autônomos, mas é um valor de R$200, que a gente sabe, para um trabalhador autônomo que tem que sustentar uma família, R$200 não deve dar uma semana. É fazer uma cesta básica, né, e olhe lá. Exatamente. Então, esse valor seria necessário até para o SUS, né, porque a gente não sabe se o SUS tem capacidade de suportar, né, os casos que devem surgir, né, infelizmente devem surgir, devem aumentar como estão aumentando, já que o Ministério da Saúde já previu isso, né. Então, esse dinheiro seria de bom grado. Mas, sabemos como as coisas funcionam no Brasil, o resto é a gente torcer, né, para que essa vacina seja logo inventada, colocada aí para todo mundo se livrar e a vida voltar ao normal, Wilson Novaes. É, e com relação a essa questão da vacina que todos nós torcemos, né, que seria um antídoto a isso tudo, a esse vírus, né, esse vírus matador, estudos pelo mundo vem sendo feito, né. A gente vê a todo momento, até teste humanos, eu ouvi aí de um país que já vem fazendo, é que fica naquela torcida para que isso seja definido o mais rápido possível, que isso aconteça assim, com a maior brevidade possível. É uma questão muito problema, é de um problema enorme, de uma situação horrível e a gente fica torcendo por isso. Deus ajude aí, que eles, os cientistas, as pessoas que lutam para, né, para desenvolver essas técnicas importantes, que consigam equacionar esse problema e que seja com a maior brevidade possível. Não pode perdurar por muito tempo. Verdade. E voltando aqui para o caso do coronavírus na Bahia, acessando aqui o blog GQ Repórter, que vocês que estão assistindo podem ver aí na sua tela, notícias aqui. É, você até se fixa aquela notícia anterior aí, a do Covid, ali, Petrobras, olha o título lá. Reduz a gasolina. A partir de hoje, nas refinarias. E até agora parece que não tem impactado muito nas bombas, né. É. E é uma redução considerável, viu, em termos de preço nas refinarias. Mas para chegar cá embaixo é duro. 12% na gasolina, 7,5% no diesel. No diesel. E o gás de cozinha ainda. E o gás de cozinha que é o fundamental aí, né, para o alimento, essa coisa toda. E a notícia aqui logo embaixo, no blog GQ Repórter, Bahia confirma 27 casos do novo coronavírus, né. O Covid-19, né. Atualização aí da Secretaria de Saúde do Estado. Salvador, realmente, né. 17 casos, né, Wilson. É verdade. Feira de Santana com 5, Porto Seguro com 5, Prado com 1. 27 casos. Hoje, inclusive, chegaram a falar em 28. Sim. Logo depois desse 27. Aí, correção. Olha, esse outro caso não confirma e tal. Aí voltou atrás e descartou um e voltou a ser 27. E aquela história da prefeita de... O Batam. O Batam. O Batam. Até aqui no blog, né. É, a prefeita Cimeia Queiroz, ela hoje, ela colocou aí na sua página no Instagram, que ela estava com todos os sintomas, né, de... Ela foi a Salvador e retornou com esses sintomas, e logo ela, de imediato, tornou o caso público e afastou-se do gabinete. Ela foi para casa. Ela disse que vai, que ela iria por decisão pessoal, não é, para preservar a família, os seus munícipes, secretários, os funcionários da prefeitura, ela iria fazer o isolamento domiciliar e já está fazendo e ficou em casa para não ter contagem com outras pessoas. Mas ela disse que estava, sim, com os sintomas que têm sido aí, os anunciados, né, ou divulgados como sintomas que revelam o acometimento pelo coronavírus. É, verdade. E ainda aqui no blog GQ Repórter, agora falando de GQ, né, está aqui a imagem, né, que a prefeitura soltou relacionada aos casos aqui do município, né, GQ ainda não tem nenhum caso confirmado, foram sete casos suspeitos, dois casos já foram descartados e cinco ainda aguardam o resultado, né. A gente lembra que os exames são feitos aqui, mas enviados para Salvador. O Salvador, o LACEN, né, que é o laboratório central, é que tem a autonomia para isso, a orientação, né, nesses protocolos que eles cumprem e para ter um caso, assim, descartado, precisa passar pelo LACEN. Exatamente. Então, aquele que a gente sempre vem lembrando, ah, uma funcionária que trabalha lá, prima de não sei quem, falou que tem gente que não vai nessa não, né. E tem até o caso desse senhor aí, né, o senhor Álvaro, que foi um caso aqui, GQ, que é levantado no primeiro momento como suspeito e esse cidadão, depois que foi para negativo, né, para não estar com a doença, ele revelou aí num, é num áudio, né, E ele falou no Facebook também. É no Facebook, que está muito chateado pela questão do, da viralização de uma informação que não tinha nenhuma, nenhum fundamento, né, porque só pode, na verdade, ser diagnosticado, confirmado, depois que, e quando é, salvo aí alguns casos de pessoas famosas, coisa e tal, a maioria dos casos são confirmados, mas nem o nome, a identificação. E esse cidadão, ele teve a identificação, né, foi colocado, olha, é o marido de Maria Adélia, foi assim que foi colocado. Aí faz os exames e comprova que ele não está com a doença. E o prejuízo que eles já tiveram, a família, a preocupação, a situação toda, né, que coisa. Foi horrível. Ele entrou em contato com a nossa equipe hoje. Foi, sim, né? Falou com a gente, né, que estava muito chateado, que ia tomar as medidas judiciais, né, procurar, porque... Ele tem como identificar quem? Pois é, não sei se ele tem como. Porque é aquela velha história que nós já falamos aqui nesse programa, Rony, é que a coisa anda rápido porque vem aquela, a chamada rádio peão. A rádio peão nada mais é do que você vê algo e passou adiante. Olha, rapaz, vou contar aqui para você como se eu estivesse segredando alguma coisa. Eu sou o teu pavor a segredo. Quem quer manter algo sobre segredo, não participa com ninguém. Fica, não é? Vou ficar quieto, vou morrer com isso aí, vou saber, mas não... Aí tem o negócio de segredar. Pede o segredo a um. Esse um que recebe o segredo, não é? Como segredo, ele já passa para o outro. Olha, eu vou te contar, mas não diz que foi algo de condenão, foi fulano que me encontrou. E isso aí vira uma cadeia enorme, e depois ninguém chega a uma posição de saber por onde começou. Agora, eu tenho, assim, uma rápida impressão que essas coisas começam no local da origem, que é no próprio local do atendimento. Porque quando eu recebi a informação, em meio a muito segredo, a pessoa me diz, olha, a fonte é confiável, porque é alguém que trabalha lá. Aí é que é o risco. A pessoa viu, viu o comentário do corredor, e aí já passou para a frente, e para a coisa depois ser explicada, não é fácil não, meu caro, Rony. E a gente sabe que sempre essa história vai aumentando, vai aumentando. A partir do primeiro que contou, o segundo que contou, a velocidade com que ela surge, ela chega, é bem maior do que a de depois você tentar voltar atrás e dizer que não aconteceu. Exatamente. Infelizmente está aí, ele ficou de até entrar em contato com a gente, contar a situação. É um caso desses descartados, requer não ter nenhum caso confirmado, é bom a gente lembrar, está aí os números oficiais, cinco casos ainda estão aguardando o resultado, devem estar isolados, provavelmente. Então ainda não temos nenhum caso confirmado, mas lembrar que precisamos nos cuidar, porque a Bahia são 27 casos, os casos vêm aumentando, como já era previsto. vamos manter o cuidado aí, é lavar bem as mãos, como está sendo dito, que é mais eficiente que o próprio álcool em gel, então vamos manter a vigilância, meus amigos. E daqui a pouco a gente vai conversar com o Tim, o Arthur entrou em contato comigo, disse que teve um problema com o carro, mas que ele vai voltar aqui, inclusive shows foram transformados. A gente conseguiu aí o áudio do... Temos o áudio do Nando Reis. Do Nando Reis, para que o Nando Reis, ele de viva a voz, coloque aí para a gente, a razão que ele não veio, ou não vem aqui à cidade de Iqué, o show, é uma decisão corretíssima, a preservação da sua saúde, das demais pessoas, que não iriam participar de um show, os shows estão cancelados aqui na cidade, e ele deu uma explicação aí, e o nosso companheiro Arthur, que era o produtor local do show, ele viria aqui ao programa justamente para dar umas explicações, mas aí você já tem essa... o próprio Nando Reis explicando aí. Isso, isso. Vamos conferir? Vamos conferir todo o pessoal aqui. Vamos lá, só um segundo aqui. Num momento como esse, são as atitudes individuais que têm impacto coletivo. Eu estou aqui em quarentena, voluntária, em reclusão, e é o que recomenda-se para que todo mundo faça, evitar aglomerações, saídas, além dos cuidados básicos de higiene, lavar as mãos, enfim. Os shows que estavam agendados para as próximas semanas foram suspensos, serão remarcados, e no tempo certo, a gente vai informar vocês pelas redes sociais, pelos postos oficiais. Quanto aos vídeos que eu publico semanalmente no canal do YouTube, achamos por bem suspender as gravações, mas na medida do possível a gente vai subir coisas feitas de outra forma, talvez por aqui mesmo, pelo celular. Então é isso. Quarentena voluntária, reclusão. Vamos evitar aglomerações. Eu acho que você agiu corretamente, não poderia ser de maneira diferente, vamos ser claros, ele não ia ter outra maneira de se portar, porque primeiro que tem a proibição, e se tem a proibição, ele não conseguiria que o show fosse realizado. realizado. Mas agora ele próprio, de viva a voz, deu aí essa explicação, e de uma vez por todas, o sentimento dos seus fãs, que ele tem muitos, de não poder assisti-lo da outra vez, dessa vez, mas vai, não vai faltar oportunidade. Não vai faltar. É lamentável, porque a gente sabe que para você organizar o show, você já na preparação, você tem muitos custos. E tem custos, inclusive, que não tem como voltar atrás, você faz a publicidade, você coloca o dó, o big hand, faz contratações, então toda uma situação que envolve, e que você depois não tem mesmo, uma forma, de tentar resolver o problema, que não seja, o prejuízo. Exatamente. O Arthur, a produção do Nando, já entrou em contato com o Arthur, o show estava marcado para o dia 9, e eles já disponibilizaram algumas datas. O show vai acontecer, só que não vai acontecer agora em abril. tem algumas datas disponibilizadas, como o mês de julho, o mês de outubro, ainda vai esperar o melhor momento para fechar a data e anunciar, mas Nando confirmou que virá para a GQR, então o público que é fã dele pode aguardar que ele está confirmado, só resta ver a data, deixa passar essa tempestade toda, todo mundo estiver seguro para curtir esse show, voltar à vida normal, digamos assim, não é, Wilson? É o que a gente deseja, independentemente apenas do show, a gente deseja que o show da vida ele seja a retomada, ela seja a retomada, que você tenha a tranquilidade de sair, de entrar no lugar e não ouvir, você, todo lugar que você chega, Rony, é uma coisa assim, um sentimento terrível, você, eu fiz o deslocamento agora, que eu, eu permaneço, depois de trabalhar lá na rádio, eu vou, fico recluso em casa e tal, aguardando aí para uma necessidade, vou pouco nas ruas, mas quando você chega, é o sentimento de todas as pessoas, é a conversa em todos os lugares, é a pessoa, está dizendo isso, ah, nós que somos mais velhos, ah, que é isso aqui, lá eu acredito, ah, eu não acredito, o comércio tentando, mas a gente vê a movimentação, aquela praça, é um termômetro, a praça da bandeira, você chegar ali qualquer dia da semana, por volta das, no meio dia, vou falar só na parte da tarde, no meio dia, quatro, cinco horas da tarde, você não encontra nem local para estacionar, eu estive há pouco, três e quarenta, quinze e quarenta naquele local, não tinha carro quase nenhum, esse é um sintoma exato, de que as pessoas se recolheram, as pessoas não vão, começam a entender, que deve permanecer, em casa, que deve permanecer mesmo, recluso, evitando essa exposição, que pode, no contato, ah, eu não estou trabalhando, é um dia que eu fui ter um folga, eu vou para a rua bater papo, saber o que, não, evite, evite, e é importante que isso aconteça, outra comunicação que hoje foi dada, foi o pessoal do conselho paroquial, com o padre Roberto, que é o paroco aí, da catedral de Santo Antônio, e também, ele é o atual, o administrador da diocese, enquanto é, nomeado o novo bispo, para a gente que é, e ele reuniu o conselho, e fez uma live, cuja live, ele dá algumas explicações, sobre o significado da festa, de Santo Antônio, e faz um relato, no qual o relato, o que entendemos, é que a festa, que é em junho ainda, nós ainda temos, 13 de junho, nós temos aí, ainda há um tempo, mas ele já, antecipa, porque toda a preparação, é antes, você para fazer a festa, você tem o preparativo, desde a organização, os patrocínios, os apoios, essa até chegar, a impressão de material, e ele deixa claro, que vai se resumir, na parte, interna da igreja, nas celebrações, na igreja, não vai ter, o tradicional, parque ali, que envolve, o leilão, aquelas, quermesses, aquela coisa, esse ano, já foi decidido, que não teremos, aí já é a primeira decisão, eles não voltarão atrás, mesmo, que a situação, seja debelada, até que a situação, volte, a normalidade, é verdade, vamos ver, o que nossos, ouvintes, e telespectadores, estão falando, que o Canrober Almeida, o Brasil, sente na pele, de uma forma, nu e crua, o que muitos, países da Europa, sofreram na guerra, e no pós-guerra, esse freio, de arrumação, vai servir, para reflexão, e mudança, de toda uma vida, comportamento, e social, está aí a opinião, do Canrober Almeida, de fato, está mexendo, com as estruturas, do país, eu espero, Carrober, que algo, seja realmente, que deixe um legado, para a nossa sociedade, um legado, importante, é mesmo, para, de consciência, eu ainda não, não sinto isso, lhe confesso, ainda vejo, muita, muita coisa, que ainda não, não se adequou bem, mas numa população grande, como a nossa, que não é bem, entendido, por muita gente, não é, você vê que, precisar, designar, policiais, para ir, numa praia, na capital, em Salvador, para pedir ao povo, para sair da praia, que estava, em grande quantidade, no Rio de Janeiro, milhares de pessoas, é algo, que a gente, não pode dizer, que entende, é como eu, hoje falei, vou repetir, eu entendo, que nós estamos, numa guerra, não é, ontem, a gente falava, e todos falam, não é nada, que eu criei, não, uma guerra, com um inimigo invisível, e que chega, sem te perceber, né, ele entra, nas pessoas, eu estou falando, de uma linguagem simples, agora, numa guerra, se fosse de outra guerra, as guerras, que nós já vimos falar, será que as pessoas, iam para o local, de combate, se desprez, será, com o peito aberto, para morrer, de bala perdida, de bala de um lado, não, né, então, é a mesma coisa, você não precisa, né, ir para essa, essa exposição, tão grande, eu estou vendo aqui, que tem uma praia, muito frequentada, aqui na Bahia, que é Madre de Deus, né, a praia de Madre de Deus, muita gente vai para lá, curtir, tem um, locais aprazíveis, por lá, e a decisão lá, já é o seguinte, está proibida a entrada, de turista, não pode, não é aceito, fica na região metropolitana de Salvador, e não pode se aproximar, carros de turistas, pelo praia, carros, ônibus, vans, do transporte, que, qualquer um que seja, a cidade não aceita, o prefeito da cidade, é o seu Jefferson Andrade, e ele diz que a medida vale, para qualquer veículo, chegou lá o carro, com a placa de jiquet, chegou a família, eu vou passar esses dias na Ádida, volte meu amigo, para a sua cidade, correto, viu, correto, hoje eu via, um amigo, me falando que, já está com tudo arrumado, para sábado, cedinho, e para Barra Grande, família toda, veio até pessoas, de outras cidades, para se juntarem, irem, alugar uma boa, casa, lá no, no, no chalé, no condomínio de chalé, legal, bom momento, agora, será que é o lugar, a hora oportuna, será que é o momento oportuno, mesmo que você vai dizer assim, eu nunca tenho férias, eu passo o ano todo batalhando, eu preciso de um momento, para um descanso, para um relax, para um lazer, mas amigo, não é a hora certa, não é, você não está na hora certa, para fazer isso, mas, aí só, as, as, determinações, que podem ser levadas, muito a cônio, assim de, jogar duro mesmo, e você chegar, e perder dinheiro, porque você viaja, e depois não consegue chegar, não consegue desembarcar, porque você é um turista, você indo para outra cidade, é verdade, e temos aqui, mais notícias, na Bahia, e agora, sobre Lauro de Freitas, que, foi decretado, Estado de Emergência, por pandemia, de Covid-19, pois é, justamente, esse município da Bahia, que a gente falava, outra questão, o Fábio Vilas Boas, que é o secretário de Saúde do Estado, ele disse hoje à tarde, isso ele está, logicamente, tomando conhecimento, diário, de tudo que está acontecendo, e ele disse, hoje, nas redes sociais, na Secretaria de Saúde, que a Bahia, deve ter, mais de 100 casos, nós estamos em 27, confirmados, mais de 100 casos, do novo coronavírus, ainda, neste final de semana, nós estamos hoje, quinta-feira, ele fala, que ainda, este final de semana, que no momento, já, chega a, 30, 27, já ficou para trás, mais 3, né, diagnosticados, em todo o Estado, mas ele diz, que até, então, são casos, a essa altura, que eles estão, até, represando, para não sair de vez, mas se o secretário, está falando isso, ele que está acompanhando de perto, nesse quadro epidêmico, 100 casos, ele diz, que pode chegarmos, a anunciar, até o final de semana, ou seja, hoje, quinta, amanhã, quando a gente acordar, sexta-feira, ou de madrugada, sábado e domingo, no fim de semana, 100 casos na Bahia, isso é terrível, 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 os números estão crescendo, eu acredito que agora, o pessoal vai parar de ir para a praia, e a pergunta que se faz, temos estrutura, 160 espaços, de leitos foram abertos, mas, não é o suficiente não, chegando a uma quantidade, tão grande como essa, é preciso, pensar direito, como é que isso vai acontecer, exatamente, porque agora, já são 621 casos confirmados, no Brasil, já chegou a 7 mortes, inclusive, no Rio de Janeiro, primeiramente, havia acontecido, só em São Paulo, mas agora, também, no Rio de Janeiro, já tem confirmação, de morte, por conta do Covid-19, então, realmente, a situação, está aumentando, no Rio de Janeiro, duas mortes foram confirmadas, na quinta-feira, nesta quinta-feira, então, já são 7 casos, confirmados, de mortes, relacionadas, ao Covid-19, inclusive, hoje, participou do jornal, da Rede Globo, uma das mães, de um paciente, lá de São Paulo, ela falando, desse momento difícil, a mulher, já é uma senhora, o filho dela morreu, foi o primeiro, morreu por conta, do coronavírus, aqui no Brasil, em São Paulo, que tem a maioria, dos casos, mas no Rio de Janeiro, também confirmado, e na Bahia, como secretário de saúde, adiantou, o número, vai crescer, então, todo cuidado é pouco, essa ideia de viajar, de ir para a praia, gente, não é férias não, não é a mais correta, não é férias não, ô Rony, e outra boa, uma boa notícia, diante de tantas más notícias, não importa, de como ela veio, de onde ela veio, o que importa, é uma luz, que a gente sempre está procurando, no fundo do túnel, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele hoje, falando, numa rede, lá do, da Casa Branca, ele disse, hoje, que, uma droga, que eu vou tentar ler aqui o nome, que é enorme, hidroxicloroquina, que, teve bons resultados, em pacientes infectados, pelo coronavírus, e se aprovado, será colocado, aí, pela, a vigilância sanitária, norte-americana, e deve, aí, ser repassada, para outros países, né, lógico, outros países, também, que tenham, essa droga, e, usada, para o tratamento, contra a malária, e doenças, auto-imunes, e esse remédio, será vendido, somente, às pessoas, que tiveram, a prescrição médica, não vai ser vendida, torto e a direito, né, começando lá, pelos, pelos estates, né, pelos Estados Unidos, de acordo, com a CNN, CNN, os médicos, da China, e dos Estados Unidos, e de outros países, usaram esse medicamento, em pacientes infectados, essa droga, hidro, hidroxicloroquina, hidroxicloroquina, usou em pacientes, infectados, sob caráter experimental, mas ainda não há, uma evidência clínica, suficiente, de que é eficaz, mas aí, até como forma, logo, de dar uma, uma esperança, né, de reacender a esperança, diz que é uma droga segura, mas pode produzir, efeitos colaterais, porra, vem, convulsões, convulsões, náusea, vômito, surdez, alterações, da vista, e também, a queda da pressão arterial, mas, é lógico, que eles vão, né, tentar aí, fazer adaptações, que possa, descobrir isso aí, né, porque eles estão empenhados, numa vacina, que, evite, a doença, com o vírus. O mundo todo, né, buscando aí, solução para esse, problema mundial, vamos ver aqui, quem está assistindo a gente, Pedro Correria, Botafoguense, está falando, que Deus tenha misericórdia, das nossas vidas, que a situação, venha a acabar logo, né, que todo mundo torce. Você falava quantos casos, no Brasil? É, no Brasil, era 600, e 21. Isso. Boa. Confirmar, exatamente, né, na Bahia, a Secretaria de Saúde, do Estado, já publicou aqui, 30 casos, do novo coronavírus, e ainda colocou, o seguinte, que 525, aguardam análise, laboratorial, 443, foram descartados, então, a gente vê um grande número, descartado aí, então, nem sempre é porque a pessoa, deu um espirro, ou apresentou algum sintoma, né, para a gente sair falando, ó, tal pessoa tem coronavírus, então, tem que ter cuidado com isso também, né, casos descartados aí. Agora, o caso, por exemplo, do, dos Jogos Olímpicos, né, das Olimpíadas, eles estão mantendo tudo, lá em Pequim, como não estava, com nenhuma possibilidade, de cancelamento, mas, mas, é, o conselho do Comitê Olímpico, já está pedindo para, adiar, suspender, né. É muita ganância financeira, o pessoal que é organizado, está vendo que não tem condição nenhuma, é puramente por dinheiro, né, infelizmente, tem o pessoal que só olha para esse lado da vida, né, enquanto isso, vamos ver quem mais está participando com a gente, Helena Mulher de Coragem, mandando boa tarde, Silvana Santos, mandar um abraço para o advogado, Diego Brauna, que está assistindo a gente lá com, sua filha Luísa, e sua mulher Lívia também, está acompanhando, vereador Tinho, o presidente da Câmara, já sinalizou que está chegando aqui aos, nossos estúdios, né, para a gente, bater esse papo aqui, com ele, Emanuel Campos, o Tinho, está chegando aqui, aos estúdios do GQR, confirmou, confirmou, falou agora que está chegando, está chegando, estamos aguardando, outra coisa, você falou, lá pouco eu estava ouvindo uma notícia sobre panelaço, questão política no momento, mas um panelaço ontem no Rio de Janeiro, sabe o que foi? Os vizinhos perceberam, que os moradores estavam lá, numa área de lazer do prédio, todo mundo, o bel prazer tomando lá seu sol, piscina, aí o pessoal resolveu fazer um panelaço, era aí rapaz, rapaz, o negócio é sério, aí fizeram um panelaço, contra vizinhos que estão aí, usando a piscina, se divertindo em casa e tal, gente, bora ter um pouco mais de prudência, né, porque essa, esse é bem verdade, que esses contatos, pode resultar em contaminação, né, tudo, tudo, enfim, é verdade, né, mas é como a gente está falando, acredito que, como a situação tende a ficar séria, mais séria nos próximos dias, que o pessoal vai, vai entender, e vai parar com essa brincadeira, por exemplo, na Itália mesmo, como a gente já falou aqui, recentemente, né, muita gente brincava com a situação lá, os próprios italianos, e hoje já se registra, mais de 3.405 mortes, lá a situação de quarentena é total, não tem mais brincadeirinha, não tem mais ir da praia, viagem, ninguém está pensando em coisas supérfluas, e sim, em cuidar da própria saúde, o Brasil, infelizmente, a gente, tem muita gente cabeça dura aqui, né, para coisas sérias, né, a gente vê como, é, a forma do brasileiro levar a vida, muitas vezes, é na brincadeira, né, mas, diante de uma situação como essa, a gente tem que... Pois é, a gente já está convidando aí o presidente da Câmara Municipal, de que é o vereador Emanuel Campos, Tinho, vereador do Partido Verde, ele vai bater um papo com a gente, falar sobre as atividades legislativas, o decreto, a portaria, né, que foi assinada recentemente, e a gente vai bater um papo com o Tinho, a partir de agora, ele já está aqui, e a gente já pede, inclusive, o Tinho se sente aqui na nossa bancada, para a gente bater esse papo, e falar sobre assuntos, né, relacionados com o legislativo de crença. Mas, antes de concluir, fecharmos aqui, essa primeira parte, essas receitas caseiras de álcool em gel, que estão fazendo, inclusive, utilizando o gel de cabelo, misturando com o álcool comum, para transformar em gel, álcool, é um perigo, viu, até etanol, não é etanol que bota no tanque do carro, já tem gente orientando a utilizar, rapaz, que loucura, que loucura, rapaz, aí uma engenheira química, está alertando, que esses componentes, são tóxicos, e podem comprometer, a pele humana, evite, essas receitas caseiras, usando etanol, usando outros produtos, porque o álcool gel, tem que ser o álcool gel, mesmo, pois é, nós já anunciamos, e está aqui com a gente, de antemão, agradece, a sua presença, aqui conosco, convite feito, o presidente do, do Legislativo de Queense, da Câmara de Vereadores de Queé, o vereador, Emanuel Campos Silva, Tinho, que está aqui com a gente, uma boa tarde, Tinho. Boa tarde, Wilson, boa tarde, Ronen, é um prazer estar nesse programa aqui, inovador, no município de Jeque, ou seja, o Wilson, se tornou pioneiro, com esses programas, nas redes sociais, no Facebook, mas também tem a transmissão, da 104,9, então, retorno aqui, mais uma vez, agora, nesse programa, para estar, levando ao conhecimento, da população, prestando um pouco de conta, da nossa função, tanto de vereador, como de presidente da Câmara. Perfeito, Tinho, nós vamos, alguns tópicos, o primeiro deles, antes de irmos até essa portaria, que a Câmara também, se enquadra, a essas recomendações, com relação ao coronavírus, mas, a notícia, que com certeza, você comemorou, muito, os seus pares, os seus membros, da mesa diretora, todos os vereadores, funcionários, foi a aprovação das contas, você teve essa aprovação, e sempre, é um dado importante, porque, a gente viu, quantidade de contas, que são rejeitadas, no Tribunal de Contas, dos municípios, e a da Câmara de Que, aprovada. pegamos o, na época, um dos conselheiros, mais duro, do Tribunal de Contas, ou seja, e ele aprovou, sem nenhuma dificuldade, foi aprovada as contas, tanto de 2017, quanto de 2018, acredito que em 2019, também não teremos dificuldade, justamente, com o trabalho, que foi feito, na frente da Câmara, a nossa presidência, na minha gestão, foi a gestão, que mais devolveu, recurso, à Prefeitura, ou seja, nunca na história de Giqueta, devolveu-se tanto recurso, foi mais de 110 mil reais, de devolução, para a Prefeitura, regularizando também, os pagamentos dos impostos, sendo feito, dentro da competência mensal, algo inovador na Câmara, como também, nas Câmaras da região, ou seja, pagar os impostos, que é de competência da Câmara, mas, às vezes, muitas Câmaras, deixam para a Prefeitura, pagar os patronais, lembrando também, que o pagamento da Câmara, nunca traz um dia, tanto os prestadores de serviço, quanto os funcionários, serviços gerais, a todos, uma coisa que a gente fez também, foi reduzir os gastos, com contratos, consultorias, sem perder a qualidade dos serviços, suspendendo a concessão de diárias, nenhuma diária foi dada, na nossa legislatura, a gente colocou fim também, no décimo terceiro, que não tinha o décimo terceiro, mas as Câmaras, hoje, já podem pagar o décimo terceiro, e a nossa Câmara não paga o décimo terceiro, aos vereadores, agora os demais funcionários... Mas tem uma garantia legal, que poderia pagar, inclusive, os vereadores poderiam ter o décimo terceiro, a gente congelou também, naquele primeiro momento, o salário dos vereadores, que a população protestou, descontamos as faltas, no salário dos vereadores, que não eram feitas, em outras Câmaras do Brasil, em Conquista nunca se descontou, com uma falta que o vereador faltou, teve algum desconto, em GQE, o vereador faltou, descontado, inclusive, fiz isso até na semifinal do Campeonato Baiano Feminino, não deu tempo, chegado o tempo da sessão, e a gente descontou também no salário, implantamos o controle de bordo, que resultou em uma redução significativa, no combustível, em 2013 a gente gastava algo em torno de 40 mil de combustível, em 2016 a gente gastava algo em torno de 20 mil, hoje gasta 12, 13, tendo um combustível muito mais caro, porque é o controle de bordo, só pode abastecer veículo oficial, pondo um fim naquela cota de combustível, que se tinha para os vereadores, modernizamos a frota de veículos da Câmara, temos quatro carros novos, eu vou pontuar isso, você é um vereador jovem, e eu me lembro, eu tive uma passagem lá ao seu lado na Câmara, quando eu trabalhei na assessoria, e você foi um vereador de primeiro mandato, e já assumia uma tarefa das mais difíceis realmente, que é dirigir o colegiado todo, é uma administração, mas você mesmo, poder dizer, ah, o vereador ainda não é experiente e tal, mas você tocou, você não criou as grandes crises, grandes problemas na Câmara, você soube conduzir, e vem conduzido, é tanto que você se reelegeu para mais um período. É, sugato a população de Jiquet, que antes mesmo do mandato de presidente da Câmara, eu tinha sido eleito. Eleito no primeiro marão de vereador. Você deu um pouco de experiência, então eu agradeço a população de Jiquet, que me conduziu à Câmara, e reconduziu à Câmara, aos colegas, primeiro ganhamos com 10 votos, depois com 19, algo também histórico. Histórico, com unanimidade. Nunca um presidente foi eleito por unanimidade na Câmara. Terminando aqui, sobre algumas ações que a gente fez na Câmara, a gente modernizou a frota de veículo, comprando 4 carros novos, devolvemos alguns carros para a Prefeitura, reformamos o plenário da Câmara, um dos mais modernos e confortáveis da Bahia, hoje a Câmara de Jiquet não deve nada para a Câmara de Feira, de Conquista, ou de Salvador, que eu acho muito mais confortável que a Câmara de Salvador, para a população que vai assistir. implantamos o painel eletrônico, a população pode ter acesso às faltas, aos votos dos vereadores através do painel eletrônico. A TV Câmara, essa ideia que o Wilson teve de levar discussões políticas, os grandes debates sobre vários temas, a acessão da Câmara também é transmitida. É transmitida, né? Inclusive, essas medidas que a gente adotou agora de limitar o acesso à Câmara, a população pode assistir. Pode assistir a acesso em casa, né? Durante ou até mesmo depois, a acessão da Câmara. E fizemos um feito histórico também. Agora, a nível de Brasil, a gente falou muito a nível de Bahia, a nível de município, mas é a primeira Câmara Municipal, um dos primeiros pédios públicos do Norte e Nordeste, a primeira Câmara do Brasil a disponibilizar a energia solar. Hoje, a última sessão mesmo, agora a Câmara não está gerando mais aquele custo de energia. Sim, que interessante. A conta deve cair de R$ 5 mil para em torno de R$ 70, ou seja, produzindo energia limpa, cuidando do meio ambiente e gerando economia, não mais só para a minha gestão, mas para a próxima gestão. Nós somos o presidente da Câmara que pagaria ali R$ 5 mil em torno de R$ 5 mil de conta de luz, vai pagar zero, ou seja, vai até economizar, quem sabe, devolver recursos para ser gasto na saúde, na educação, que é muito importante. Pois é, então, porque a gente falava o seguinte, o mandato foi de vereador, o primeiro, mas o segundo já foi o de gestor, porque a Câmara, pelo orçamento que tem, pelos compromissos, são 19, 18 com ele, presidente, mas é um compromisso sério, se eu perder a rédea da coisa, não tomar medida, às vezes até antipática para alguns vereadores, tem uns que xiam e tal, mas depois você ganha credibilidade e todos admitem e aceitam, porque tem mudança que provoca, assim, a gente era acostumado a isso, tinha um entra agora e resolve mudar, mas a gente tinha aquela cotazinha da gasolina para botar no carro, aí o cara tinha, redução de salário, não conceder agora direitos, que é 13º, então a gente tomou essas medidas, mas por que parece, a gente teve ali apoio de boa parte dos vereadores, ou seja, a população cobra isso dos representantes, é uma medida de austeridade, e que a gente também possa conseguir fazer as transformações. Pois é, a Silvana Anjos, aí ela bate palmas aqui, essa iniciativa da energia solar é maravilhosa, parabéns, gostou muito, ela parabeniza aí sua iniciativa, né? Sucesso, Silvana, que a gente possa ter cidadãs, inclusive, quem sabe até, ela é pré-candidata, quem sabe também, possa alugar êxodo também, e poder representar tão bem o nosso povo. Pois é, mas, Tim, e com relação a esse ano, nós estamos num ano ainda confuso, que é essa questão do coronavírus, a gente falava, será que vão adiar essas eleições? O Tribunal Superior disse que até agora não é pensado isso, mas mesmo que descarte, dependendo do que ocorra nesse próximo mês, tudo pode acontecer, tudo, eu vislumbro a hipótese de que se não essa situação não mudar até junho, não tem eleição esse ano. isso é meu entendimento, mas tem que estar preparado para o que vem aí. É algo preocupante, é algo preocupante, a gente tem que tomar medidas, tendo, para não deixar a proliferação desse vírus, lembro que já é uma pandemia, né? Pandemia, muito maior que a epidemia, então, acho que agora o momento é de tomar medidas, tendo que a população realmente evite aglomerações. na Câmara, o que é que mudou? A Câmara mudou, ou seja, o acesso que era aberto à população, principalmente quando as sessões, as últimas sessões que teve, lotação de impeachment, lotação de projetos, ou seja, estava lotada, hoje o número máximo é de 10 pessoas no plenário, isso vale... Uma distância um do outro, né? Uma distância e não tirou o direito de segmentos, ou seja, o APLB, por exemplo, se quiser um assento, ela pode requerer isso através do e-mail da presidência, foi disponibilizado, a sessão é transmitida, não tem nenhum projeto de alto impacto nesse momento sendo apreciado pela Câmara, então é mais as discussões, requerimento, o momento de o vereador expor. Então, a gente limitou também os acessos, funcionários acima de 60 anos estão facultativas, também os vereadores que têm acima de 60 anos, não terá descontado no seu salário, a falta, caso mesmo não se fizer presente na sessão. acho que a população tem que entender que aquelas aglomerações que tinha tanto na Câmara quanto de formatura, grandes assembleias, reuniões, nesse momento não é prudente, tem na Itália, no mês de fevereiro, dia 24 de fevereiro, tinham 7 casos, entendo, ou seja, no início de março, ou seja, já são mais de 2.500 mortos, então, a gente tem que se preocupar com todos e principalmente aquela faixa de risco, que é o idoso, então, a gente tomou essas medidas e é importante que cada um faça a sua parte, orientando, passando informação para que a gente possa passar por essa fase e lá na frente a gente voltar a ter as situações dentro da normalidade, porque a gente sabe que uma crise dessa é sempre complicada para o comércio, tudo, pedir também, né, a compreensão, acho que é um momento agora de a gente ter comunhão, de a gente ter essa preocupação com o próximo e não, a gente vê aí pessoas vendendo o álcool gel muito acima do preço, o que também não deixa de ferir algumas leis, a questão do direito do consumidor. Pois é, muita gente aí está acessando, muitas pessoas acompanhando e aí vem um assunto aqui que o cidadão coloca, que é Pedro, Pedro Souza, ele diz, ruas totalmente esburacadas em Jiquel, a situação da pavimentação em Jiquel é terrível, eu sou defensor, levei na Câmara sempre de um requerimento que é a questão da usina de asfalto e todo ano a gente tem cobrado do gestor, tanto da ex-gestora quanto do atual gestor, aquisição de usina de asfalto, porque não é porque outra cidade tem, é porque é uma necessidade, a gente já passou da época da pedra, acabou com essa questão de ficar patrulhando rua porque quando vem a chuva desfaz todo o trabalho, o paralelo é um calçamento do século XVIII, a cidade de Jiquel, a maior parte está na, quando tem a chuva é lama, quando tem o sol é poeira, então somos defensor, inclusive amarramos esse lei, ou seja, e agora que a gente criou uma emenda impositiva na Câmara, 10 vereadores se juntou para mandar suas emendas para aquisição de usina de asfalto, caso o prefeito não adquira a usina de asfalto esse ano, ele responderá por crime de responsabilidade, justamente porque a gente já passou da hora de ter uma usina de asfalto, o governador prometeu para a Jiquel caso a gente tivesse uma usina de asfalto 10 mil, 10 mil quilômetros, 10 quilômetros, 10 quilômetros de matéria-prima, se a gente tiver um usina de asfalto a gente teria mais 10 quilômetros, mas se o município aí, ou seja, tomar medidas de austeridade também, dá para sobrar dinheiro para gastar com um asfaltamento e a gente levar asfalto tanto para as nossas avenidas, como para nossos bairros, muitos bairros aqui carentes de pavimentação, tendo de um asfaltamento, como também alguns distritos, então é muito interessante parabenizar Pedro, porque defende algo que vai fazer com que nossa cidade desenvolva, é preciso que o gestor acorde e veja isso como uma das prioridades. A Silvana, que ela volta a comentar, ela diz, aí ela mostrou que preocupação, rapaz, adiamento de eleição e ficar mais um tempo na mão do atual prefeito, isso é um massacre para a população, ela coloca mais um comentário, não temor. Por isso que a gente tem que ter cuidado o máximo para essa crise passar o outro. Você não é favorável não, né? Eu acho que a gente foi eleito por quatro anos, então tem que passar pelo crivo de uma nova eleição para que a população demonstre satisfação ou insatisfação, ou seja, elegendo quem ela quer como prefeito, como vereadores para os próximos quatro anos. Mas a gente tende também um momento que também a gente precisa resolver. Hoje a gente não pode fazer uma convenção, então acho que a gente tem que, eu não sou defensor de novas, de que se prorrogue para 2022, mas sou um total defensor que a gente possa fazer, criar medidas urgentes para a gente passar logo por essa crise para que o coronavírus não venha se alastrar, ou seja, gerar essa preocupação que está tendo no mundo todo. Pois é, Laura Andrade está mandando um abraço, apoiando aqui o Tim, Helena Mulher de Coragem e Ação, ela falando que o loteamento tropical não tem condição de circular lá, buraco para tudo quanto é lado e diz que escuridão também. A cidade está muito, você viaja às vezes, vai em outras, sabe, quando o retor vem que a gente quer estar muito ruim, a coisa está ruim, muita tarde. eu sou defensor lá na Câmara de inúmeros requerimentos, e a gente sempre visa buscar requerimentos, defender situações que venham a ser positivas. Eu sou defensor lá do, além de praças, como hoje a gente tem a Praça Valdeque Santos Silva, conseguir a emenda com o Leú para fazer a Praça da Garajão, dessas praças nos bairros de Jiqueé, ou seja, a gente luta pela implantação de usinas de asfalto, a construção de um centro administrativo de Jiqueé, porque hoje a gente tem secretarias em prédios alugados, espalhados pela cidade. O cidadão que quer resolver vários problemas tem que ir para vários pontos da cidade quando a gente poderia ter ali no alto da prefeitura sem pagar aluguel nenhum, sem gastar com combustível de carro que está se locomovendo de um bairro para outro, de secretaria para outra, e o cidadão tendo em um só lugar podendo resolver problemas na área de saúde, seja uma marcação de exame ou na Secretaria de Educação matriculando uma criança na escola, ou seja, um lugar só para a população resolver e a gente parar de pagar 300 mil de aluguel por mês. 300 mil, que a gente paga por mês de aluguel e já poderia ser gasto com asfalto ou outras coisas importantes. A implantação de um centro de controle de zoonose, eu que fui autor do requerimento do Casta Móvel, levo também novamente essa discussão do centro de controle de zoonoses para também o cuidado e a proteção com o animal. Jiqueé é uma das cidades que tem mais ciclistas e a gente não tem um método de ciclovia na cidade. A gente sempre tem levado essa discussão requerendo a instalação de ciclovia, a instalação de paraciclo, bicicletário e faixa de pedestre com massa sáutica branca. Não é essa faixa de pedestre com uma tinta que quando vem a chuva demora um pouquinho e apaga. E até porque o deficiente visual precisa de uma sinalização melhor. Então, você tem uma cidade mais acessível, interessante. Os pontos de ônibus a gente está começando a ver. É uma questão que você defendeu até o requerimento seu que é os 40% ao invés de 80% na taxa da embate. Eu sou defensor, acredito muito na legalidade desse projeto. Não temos nenhum caso de trânsito julgado, nenhum caso de julgado mérito. Porque a gente tem algumas liminares. Cidades que abaixaram para 40% e depois veio a liminar e manteve os 80%. Liminar não é nada, não julga o mérito. Ou seja, toma uma medida preventiva até que se julgue. Mas é dado a um município, ou seja, o poder de concessões, seja na área de transporte público, quanto também na área de abastecimento de água e esgoto. Então, a partir do momento que o município, ou seja, entender que a Constituição garante para ele esse poder, a gente sabe que aqui o Rio de Contas, ou seja, tem a barragemã de pedras que a água aqui chega com poucas bombas. A água do Criciúma, da barragem do Cachoeiro chega aqui por gravidade. A embasa em Jiquié, ela tem um superávit de algo em torno de 5 milhões. Ou seja, o município de Jiquié dá a embasa de lucro, embora a embasa não vise lucro, algo em torno de 25 milhões, que é gasto para manter mais 25 municípios. Então, entendemos que a legalidade do projeto, e que já tem uma ação na Justiça que a gente possa vir cobrar, embora teve uma última votação aí que deu poder a gesta para a regulação dessas tarifas. Mas tem nossa lei também do teto máximo. Então, o máximo que a gente pudesse ter amarrado dentro das leis locais e não existia lei nenhuma. Em 95, foi dado um cheque em branco para a embasa poder atuar no município. Então, o que a gente vem brigando é que a embasa tenha condicionantes. Ou seja, se quer aumentar o método público, tem que passar pela Câmara. E ela também poderá reduzir os métodos públicos contra a taxa de esgotamento sanitário. Então, fui um defensor iniciar essa briga e espero que a gente possa alogar êxito. Pois é, e eu com certeza nós estamos aí compartilhando também com as redes sociais do Tio. Tem muita gente, acredito, simpatizantes, amigos, que estão mandando abraços e compartilhando, que apoia, que tem a credibilidade. É evidente, o vereador tem as pessoas, faz parte desse contexto político. Agora, tinha esse ano, logicamente, que é o último ano da atual gestão sua, enquanto legislativo, não havendo nenhuma mudança no processo. Você já definiu se é candidato a vereador, há mais um mandato, terceiro mandato, porque você vai ter que chegar um momento que vai definir. O Tio permanece nessa hipótese de que é um candidato, é o pré-candidato a prefeito, poderá disputar a prefeitura, o que é que você... Porque tem um momento que tem que definir, porque é uma coisa se você ficar e depois mudar para outra e já cumprir. O que é que o Tio está pensando realmente fazer? Até dia 4 de abril é o prazo de filiação, que foi manteve, embora o pessoal fale de prorrogação de eleição, eu não acredito nessa possibilidade, porque o prazo de filiação foi mantido. Aprovado por unanimidade. E foi pelo TSE. Então, eu acredito que a gente deve manter as eleições para esse ano. O prazo agora é de filiação de partido e hoje o partido está priorizando mais a proporcional. Então, na última eleição o partido verde foi o segundo partido mais bem votado tanto na majoritária, que eu tinha um candidato que hoje não faz mais parte do partido verde, mas foi o segundo partido também mais bem votado para variador. Ou seja, não fizemos três por causa de uma coligação que houve com o PMDB, que acabou elegendo dois variadores com os votos do partido verde. com o fim das coligações isso possibilita que o PV agora venha a aumentar a sua bancada, já que novamente a gente tem um número grande de pré-candidatos, ou seja, pessoas dos vários segmentos da sociedade jiquense que defende inúmeros pontos também e vem trazendo projetos novos também para a Câmara. Então, a gente está arrumando a questão da proporcional, mas hoje mesmo, hoje à noite tem uma reunião para a gente discutir também essa questão da majoritária, já que o prazo é até julho, mas com os fins das coligações e essas mudanças o partido entende que já deve ter uma posição se vai seguir com a candidatura própria ou se caminhará com algum projeto, mas um projeto que atenda os projetos dos verdes. O partido verde tem um projeto para a cidade de Iquer, nunca fez parte nem na administração atual, nem nas anteriores e entende que o partido verde tem que contribuir, ou seja, tem que tirar a Iquer dessa situação. Vocês no PV tem orientação assim, por exemplo, da direção em Salvador, da estadual. Olha, o partido verde tem que acompanhar o lado tal, o lado governador, o lado de ACM, vocês seguem isso? Não, não, não. Vocês têm autonomia? O PV aqui em Iqueria já foi vice do PT, já foi candidato com apoio do PSOL, já foi candidato com apoio da direita na última eleição, ou seja, o partido ele discute a questão local. Hoje o PV é direitório, então a nível nacional o PV tem um posicionamento, ou seja, visando o entendimento da política nacional, a nível estadual tem seu entendimento e a nível local tem suas particularidades, suas diferenças. Aqui a gente não defende nomes, não defende uma aliança só com o partido A ou o partido B, ou direito e esquerda, a gente defende o projeto. Então a gente tem um modelo de gestão que a gente quer para o nosso município. E até o momento está mantido, a sua pré-candidatura a prefeita até o momento e a de Christian Brito. É, o PV tem a candidatura minha de Christian, que a gente está se discutindo também, ou seja, poderá sim compor com outro partido desde que atenda esse anseio, esses projetos que o partido Verde tem. O partido Verde não defende nome, o partido Verde defende o modelo de gestão. Foi o que a gente fez na casa. A gente quer está precisando, está precisando analisar o que pode mudar essa cidade. Você está hoje na Câmara e sabe disso. Na Câmara existia ali um modelo de gestão, um fim, conseguiu trazer algumas mudanças e a gente deu continuidade buscando um modelo de Câmara que a gente quer. Mas, assim, falando de algo muito maior que é a Prefeitura Municipal de Iquer, a gente precisa dar um direcionamento para fazer com que os recursos públicos possam ser melhor aplicados, possam ser melhor investidos, tanto na área de saúde, de educação, de infraestrutura, que é o que a gente vê a população mais clamando por melhoria do seu bairro, por ter uma praça, por ter uma pavimentação melhor, por ter um asfaltamento. E o Partido Verde vem com isso tudo com um olhar mais ambiental, ou seja, a gente tem avenidas asfaltadas, mas também com projeto de arborização, com a ciclovia. Então, o PV entende, ou seja, o crescimento, mas o crescimento organizado e acompanhado com as políticas ambientais. Pois é, nós já estamos recebendo a sinalização do pessoal da 105FM, que o tempo encerrou, ele segue a programação e nós estamos em cadeia já para agradecer aqui ao Tinho, vereador Tinho, que a gente sempre tem que fazer a referência, principalmente quem o conheceu, é o Tinho de Valdeque, do meu amigo, saudoso amigo, Valdeque de Silva Santos, uma pessoa com quem eu convivi, era o pai do Tinho e ele tem essa denominada Tinho de Valdeque e que foi nosso convidado, presidente da Câmara Municipal de Jiquel. Obrigado, Tinho, por eu ter pedido o nosso convite. Ele que é um jornalista de destaque, principalmente no meio esportivo, a qual a gente também tem uma atuação muito forte, principalmente voltada às mulheres, seja no ciclismo, no futebol, futset, futsal, handebol, mas agradecer ao Wilson, que ele que é um jornalista de referência na imprensa falada, escrita e agora também através das redes sociais, então, parabenizar o Wilson, dizer que o vereador ele tem um poder independente, também, embora tenha harmonia, mas independente, cabe a ele, ele não tem o poder de fazer obra, mas cabe a ele fazer lei, criamos boas leis também, foram 24 leis, desde a farmácia de um sistema rotativo de 24 horas, como também as subvenções que era paga a FUAM, abrigo dos velhos, ser livre, ser tornado obrigatório para as entidades, dentre outras leis que o tempo aqui é curto não dá para falar, mas agradecer o espaço, dizer que a gente está sempre à disposição aqui, entendo, e que Deus possa iluminar a nossa cidade, que a gente possa ver novos ares e que a gente quer, possa ganhar com a representação, entendo, que os representantes ou que ficarem ou que entriarem na Câmara possam legitimamente representar o povo, não adianta ter uma mudança e não mudar nada, tanto na Câmara quanto no Executivo, que as mudanças que aconteçam sejam positivas e aqueles que continuem também, que tenham méritos para continuar. Tá bom, obrigado, aí tinha um cidadão falando aqui da fonte ali, para não esquecer da fonte da Praça Rui Barbosa, que está sendo uma vergonha desligada, tudo quebrado ali, depois do São João não fizeram mais nada, está lá, seca e com um aspecto feio, é importante essas áreas de lazer, hoje a gente tem a Praça ali, Valdeque Santos, muito bonita, tudo organizadinha, cabe também à população cuidar e cobrar do gestor, vou estar fazendo essa reivindicação, assim como outras reivindicações que nosso gabinete vem acolhendo. Por enquanto, está recebendo agora pelas redes sociais, já que a gente está limitando o acesso, mas nos colocar sempre no interesse de defender única, exclusivamente, o povo de Jiquet. Tá bom, obrigado aí, o tio de Valdeque, presidente da Câmara Municipal de Jiquet, nosso entrevistado de hoje aqui no Hora de Notícias, ao Rony Brian, e amanhã nós temos o último programa da semana, a partir das 5 da tarde, um abraço para todo mundo aí e tchau!